Pescador Pescador joga a rede no mar Aproveita a maré, aproveita o luar Não deves temer se a sereia cantar É mentira da lenda, ela quer te ajudar Pescador, pescador, eu não sou professor Eu não vou te ensinar, te ensinar a pescar Mas vovó já dizia quando a lua saía A tainha subia pra poder espiar E pra ver o luar, dava pulo no mar Pescador, pescador, joga a rede no mar Aproveita a maré, aproveita o luar Não deves temer se a sereia cantar É mentira da lenda, ela quer te ajudar Pescador, pescador, joga a rede no mar Aproveita a maré, aproveita o luar Não deves temer se a sereia cantar É mentira da lenda, ela quer te ajudar Pescador, pescador, joga a rede no mar Aproveita a maré, aproveita o luar Não deves temer se a sereia cantar É mentira da lenda, ela quer te ajudar Pescador, 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 joga a rede no mar Aproveita a maré, aproveita o luar Não deves temer se a sereia cantar É mentira da lenda, ela quer te ajudar La, 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 la Você diz que não me quer, não vou chorar Eu também queria um pé pra te deixar Você diz a todo mundo que me deu bilhete azul Quando eu vinha das castanhas tu nem ia pros cajus Achei tanta graça, vou me divertir Eu te dava triste, vou morrer de rir Você diz que não me quer, não vou chorar Eu também queria um pé pra te deixar Você diz a todo mundo que me deu bilhete azul Quando eu vinha das castanhas tu nem ia pros cajus Achei tanta graça Vou me divertir Eu que tava triste Vou morrer de rir Eu também vou morrer de rir Você diz que não me quer, não vou chorar Eu também queria um pé pra te deixar Você diz que não me quer, não Eu também queria um pé pra te deixar Você diz a todo mundo que me deu bilhete azul Quando eu vinha das castanhas tu nem ia pros cajus Achei tanta graça Vou me divertir Eu que tava triste Vou morrer de rir Eu que tava triste Vou morrer de rir Eu que tava triste Vou morrer de rir Eu que tava triste Não te esqueças que sou dono dos teus olhos Faz favor não espiar pra mais ninguém Esse azul cor de promessa dos teus olhos faz qualquer cristão gostar de tu também Que nosso senhor perdoe os meus ciúmes Quando penso em cegar os olhos teus Pra que eu, somente eu, seja o teu guia Os olhos dos teus olhos Não te esqueças que sou dono dos teus olhos Faz favor não espiar pra mais ninguém Esse azul cor de promessa dos teus olhos faz qualquer cristão gostar de tu também Que nosso senhor perdoe os meus ciúmes Quando penso em cegar os olhos teus Pra que eu, somente eu, seja o teu guia Os olhos dos teus olhos A luz dos olhos teus Oi, pergunta Raqué, o que Raqué quer? O que ela quiser você desmané Que um cabra que quer? Vem a Raqué Vem a Raqué Tá querendo também? Que Raqué quer? Oi, pergunta Raqué O que Raqué quer? O que ela quiser você desmané Que um cabra que quer? Vem a Raqué Tá querendo também? Que Raqué quer? Raqué Exibindo um cangote Raqué Exibindo um cangote Raqué Diz- smart Diz por isso seu vento que não é convento O que Raqué quer? Oi, pergunta Raqué O que Raqué quer? O que ela quiser você desmané Que um cabra que quer? Vem a Raqué Tá querendo também? Que Raqué quer? Oi, pergunta Raqué O que Raqué quer? O que ela quiser você desmané Que um cabra que quer? Vem a Raqué Tá querendo também? Que raquete quer Raquete Ha ha raquete Ha ha raquete Raquete Ha ha raquete Ha ha raquete Oi pergunta raquete O que raquete quer O que ela quiser Você desmaneca E um cabra que quer Tem a raquete Tá querendo também Que raquete Oi pergunta raquete O que raquete quer O que ela quiser Você desmaneca E um cabra que quer Tem a raquete Tá querendo também Que raquete Esse passo miúdo Raquete Pode não dizer nada Raquete Pode não dizer tudo Raquete Essa cara assanhada Raquete Mas eu sou o pidão Raquete Mesmo dizendo não Raquete Estão me dando a resposta Do que raquete gosta Do que raquete Ai do que raquete Oi pergunta raquete O que raquete quer O que ela quiser Você desmaneca E um cabra que quer Tem a raquete Tá querendo também Do que raquete quer Oi pergunta raquete O que raquete quer O que ela quiser Você desmané de um cabra que quer Vem a Raqué, tá querendo também O que Raqué quer, tá querendo também O que Raqué quer Menino pastor que vive a cantar E não sabe o que é a dor, a dor de amar Com Deus vai guiando os seus carneirinhos Vai asso guiando por lindos caminhos Jamais ele pensou ou desejou Partir para a cidade lá viver Pois sabe que a maldade que há por lá Faz muita gente, muita gente sofrer Música Música Jamais ele pensou ou desejou Partir para a cidade lá viver Pois sabe que a maldade que há por lá Faz muita gente, muita gente sofrer Menino pastor que vive a cantar E não sabe o que é a dor, a dor de amar Com Deus vai guiando os seus carneirinhos Vai asso guiando por lindos caminhos E não sabe o que é o que é o que é o que é E não sabe o que é 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 Setembrina, via de seu sete Nasceu no dia sete do sete, sim senhor Tanto sete, veio com setembrina Que o sete em sua sina muitas vezes sete marcou Setembrina, noivou com a né sete No dia dezessete de setembro ela casou Com sete e meia, sete dias, sete horas Sete mimimi, chora, setembrina descansou Sete lagoa, onde mora setembrina Ao virar as sete meninas, sete dias festejou É sete fios, sete roupas, sete leitos Sete menino de peito, sete boca pra mané Mas mano é sete com botar de sete Légua disse, vou de sete légua Deu fora na mulher Setembrina, via de seu sete Nasceu no dia sete do sete, sim senhor Tanto sete, veio com setembrina Que o sete em sua sina muitas vezes sete marcou Setembrina, noivou com a né sete No dia dezessete de setembro ela casou Com sete e meia, sete dias, sete horas Sete menininho, chora, setembrina descansou Sete lagoa, onde mora setembrina Ao virar as sete meninas, sete dias festejou É sete fios, sete roupas, sete leitos Sete menino de peito, sete boca pra mané Mas mano é sete com botar de sete Légua disse, vou de sete légua Deu fora na mulher Quem quiser ver pra... Lá no norte tem, só no norte tem, só no norte tem Quem quiser ver praia, ou quero a balançar Lá no norte tem, só no norte tem A lua brilha mais na palha do coqueiro Na vela da jangada e na espuma do mar No casco da cabaça quando está molhada Na boca da morena quando vai beijar Uuuuua Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... A lua brilha mais na palha do coqueiro Na bela da jangada e na espuma do mar No casco da cabaça quando está molhada Na boca da morena quando vai beijar Quem quiser ver praia, eu quero abalançar Lá no norte tem, só no norte há Quem quiser ver praia, eu quero abalançar Lá no norte tem, só no norte há De peito quente, corpo morno e de mão fria Fico todo arrepiado quando danço com Maria Eu danço à tarde, danço à noite e danço dia Cochilando e dando cheiro no cangote de Maria Cochilando, cochilando, danço à noite e danço dia Cochilando, cochilando, no cangote de Maria Cochilando, cochilando, danço à noite e danço dia Cochilando, cochilando, oi no cangote de Maria Só danço com nega de jeito dengoso De cara bonita, de corpo formoso Mas fico doido, maluco e nervoso Quando encontro um cangote cheiroso De peito quente, corpo moro e de mão fria Fico todo arrepiado quando danço com Maria Eu danço a tarde, danço a noite e danço o dia Cochilando e dando cheiro no cangote de Maria Cochilando, cochilando Danço a noite e danço o dia Cochilando, cochilando No cangote de Maria Cochilando, cochilando Danço a noite e danço o dia Cochilando, cochilando Oi no cangote de Maria Só danço com nega de jeito bem gosto De cara bonita, de corpo formoso Mas fico doido, maluco e nervoso Quando encontro um cangote cheiroso Amado cangote da Maria, como cheira dentro Parece até frio de barqueiro Amado e todo Cochilando, cochilando Cochilando, cochilando Cochilando, cochilando Cochilando, cochilando Só danço com nega, de jeito bem gozo De cara bonita, de corpo formoso Mas fico doido, maluco e nervoso Quando encontro um cangote cheiroso De peito quente, corpo morro e de mão fria Fico todo arrepiado quando danço com Maria Eu danço à tarde, danço à noite e danço o dia Cochilando e dando cheiro no cangote de Maria Cochilando, cochilando Danço à noite e danço o dia Cochilando, cochilando No cangote de Maria Cochilando, cochilando Danço à noite e danço o dia Cochilando, cochilando No cangote de Maria Cochilando, cochilando No cangote de Maria Cochilando, cochilando Cochilando, cochilando No cangote de Maria Cochilando, cochilando